Este capítulo apresenta os nomes e genealogias dos homens poderosos de Davi, 37 ao todo. As façanhas e bravuras na batalha de alguns desses homens poderosos são cuidadosamente registradas. A partir de um exército desacreditado, Davi construiu um exército altamente vitorioso. É claro que o mérito é de Deus, mas houve um fator importante em todo esse sucesso. Deus suscitou valentes, os quais foram inspiração e esteio para vitórias impressionantes. As conquistas se fazem com conquistadores. As vitórias são obtidas com gente valente e destemida. É verdade que o mais importante é o todo, a equipe, o conjunto, mas é também verdade que o desempenho de algumas pessoas-chave é fundamental, pois a vitória delas motiva e impulsiona as demais. Seria muito bom que em cada igreja houvesse alguns e algumas desses valentes que, em nome do Senhor dos exércitos, se levantassem para lutar e conduzir o povo de Deus de vitória em vitória, que usassem seu talento e coragem para o cumprimento da missão. Na luta contra o mal, Deus espera que seus valentes assumam seu posto na batalha e liderem seu povo de vitória até a grande vitória quando Jesus voltar. Bençãos de Deus para você.